Ele enxerga detalhes meus Sabe, eu ando seguro Pra essa armadilha eu me entreguei Me caçou como uma coruja Louco, louco mesmo Nossa ligação é muito louca, louca mesmo Ele pôs em mim enquanto grave tá batendo Ele apostou, amou comigo e tá pegando Ela é comigo 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 Ele circula no meu colo em verão É bebê, a cintura dessa preta em mal De forte, 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 forte Ela é vale muito comum Quente como verão de cabo verde Seu corpo é um beat, vou dropar em você Mas eu vou cantar, volta ao taipé Já nos conhecemos, mas onde é fazer? Mas eu vou cantar, volta ao taipé Eu vou cantar, volta ao taipé Eu vou cantar, volta ao taipé Eu vou cantar com o teu coração Obrigado.